Mas eu tenho uma tatuagem nas costas, que a parada é o seguinte, quando eu era adolescente e tal, eu, pô, me apaixonei por uma garota lá da minha escola, ela era minha colega e tal, eu passava cola pra ela, eu fazia de tudo, sabe? E essa garota, ela era muito tatuada, ela tinha tatuagem, as costas preenchidas, a coxa, a perna, tá, 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 e ela sempre, e eu falava pra ela assim, pô, que foda essa tatuagem nova que tu fez, porque toda semana eu fazia uma tatuagem nova, então eu sempre tava elogiando tatuagem. Tava pagando pau, né? É, tava sempre fazendo esse papel, né? E ela me dizia assim, tá, mas uma hora tu vai fazer uma tatuagem também, né? E eu falei, não, uma hora eu vou fazer, vou fazer com certeza, com certeza. E a gente foi assim, um ano eu prometendo que eu ia fazer uma tatuagem, né? É, pessoal, quem vê Léo Pereira hoje, youtuber de sucesso, um rapaz casado e esperando sua primeira filhinha, talvez não imagine que ele já tenha sido um adolescente que aprontou muita traquinagem por aí, e uma delas ele carrega até hoje. Esse vídeo de hoje será um pouco diferente do habitual. Esse momento é da primeira participação do PeeWee no podcast Inteligência Limitada. O ano era 2021 e eu acompanhei ao vivo e dei muita risada. Por isso, decidi trazer os melhores momentos aqui para o canal. Se vocês gostarem, podemos trazer outros melhores momentos das participações do PeeWee em outros podcasts. Então é isso, meus amigos. Eu sou o Clayton e esse aqui é o PeeWeeCut, o maior ponto de encontro dos fãs do PeeWeeCast aqui no YouTube. Já te peço o seu like para apoiar esse vídeo e nossa iniciativa aqui na plataforma. Se inscreve aí se você é novo por aqui e ativa o sininho. E com vocês agora, a história da tatuagem secreta de Léo Pereira. Então, solta a vinheta e bora para o vídeo. Tem muita gente falando aqui, desde o começo, levantaram até uma tag aqui no chat falando Léo, mostra a tatuagem. Sério isso, velho? Cara, essa história é muito doida, velho. Porque eu tenho uma tatuagem muito obscura nas minhas costas, sabe? Ah, achei que era obscura nas minhas... Cara, se fosse ali ela estava escondida, ninguém nunca veria ela, só minha mulher. Daí ela estava de boa, entendeu? Mas eu tenho uma tatuagem nas costas, que a parada é o seguinte, quando eu era adolescente e tal, eu me apaixonei por uma garota lá da minha escola, ela era minha colega e tal, eu passava cola para ela, eu fazia de tudo, sabe? E essa garota, ela era muito tatuada. Ela tinha tatuagem, as costas preenchidas, a coxa, a perna, tá, tá, tá. E eu falava para ela assim, pô, que foda essa tatuagem nova que tu fez. Porque toda semana eu fazia uma tatuagem nova, então eu sempre estava elogiando tatuagem. Estava pagando pau, né? É, estava sempre fazendo esse papel, né? E ela me dizia assim, tá, mas uma hora tu vai fazer uma tatuagem também, né? E eu falei, não, uma hora eu vou fazer, vou fazer com certeza, com certeza. E a gente foi assim, um ano eu prometendo que eu ia fazer uma tatuagem, né? Até que chegou uma hora que ela chegou para mim e me intimou. Ela falou assim, ó, marquei lá no tatuador um horário para nós. Gado. Bora ver o que vai rolar. E a gente foi no tatuador, cara, e eu na hora eu falei para ele o que eu queria e ele preencheu as minhas costas aqui do meu ombro até a minha bunda, uma lateral inteira das minhas costas é tatuada, com uma parada que eu escolhi na hora e foi a maior cagada que eu já fiz na minha vida, velho. Eu tenho uma tatuagem ridícula nas costas, ridícula. E eu não mostro essa tatuagem por nada no mundo, velho. Puta, não dá para... Ah, mano. O que que tu está fazendo, velho? Tô tatuagem, eu fiz a foto hoje. Não, não, não mostra. No hotel. Não, não mostra. Não, é, mostra aqui para mim. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, mandíbula, mandíbula. Não vou mostrar, não vou mostrar. Corta, corta para quem? Hoje eu pergunto. Hoje ele estava se preparando. Mas é um filho da puta, velho. Ele estava se preparando, eu falei, vou fazer uma foto tão ridícula que é. Cortei. Cara, sabe o que parece? Sabe o que parece? O que parece? Fala. Um cavalo gozou, parece. Parece que o cara fez muito rápido essa tatuagem. Cara, a minha tatuagem é de cadeia, velho. Ela, ela, assim, o desenho dela é comprometedor. O conteúdo dela é tosco. E ela foi mal feita. Então, tipo assim, ela é uma tatuagem que tem todas as cores possíveis do arco-íris, entendeu? E, cara, é tudo borrado. É tudo zoado. Cara, tem estrela e flor. Tipo assim, hoje, eu vou dizer para vocês, tá? Virou... Eu nunca tive problema, tipo, ir para a praia e tirar a camiseta. Mas hoje ela virou um negócio, tipo assim, a identidade do mandíbulo, entendeu? Não dá para... Eu não posso revelar essa tatuagem. Eu só posso revelar essa tatuagem no dia que eu remover ela. E a minha mulher, ela faz questão de ir atrás, de remoção de tatuagem. Há tempos, cara, que ela está pesquisando. Ela conversa com uma amiga dela que tem clínica estética. Caramba. A clínica dela está fazendo um curso. Ela está fazendo um curso, desculpa, para aprender a remover tatuagem. Comprou um aparelho e ela quer me usar como cobaia. Ela comprou um aparelho de laser? Comprou um aparelho, é 10, 15 mil reais, sei lá eu quanto que é a parada, meu. O que ela comprou? Ela comprou, ela vai fazer isso na clínica dela. E ela disse assim, meu, o caso do Léo é um caso extremo. Eu quero usar isso aí para ver como é que funciona, entendeu? E a minha tatuagem é isso aí, velho. Ela é enorme. Ela está aqui, ela é mal feita para caralho. Ela não me incomoda, mas ela incomoda todas as pessoas que a veem. Cara, eu, se fosse você, botaria fogo nas suas costas. Mas fica triste de respeito, né? É, ficaria pelo menos... Ficaria... Cara, você teria uma história para contar. Você tirou uma foto dela inteira? É porque assim, ela vem... Dá uma olhada. Ah, filho da p***, onde é isso, velho? Caralho, deleta essa foto. Caraca, meu. Não dá para ver daqui, relaxa. Não, eu imagino que não dê mesmo. Mas caraca, velho. Pode mostrar um pedaço só dela? Isso aí virou uma lenda, cara. Até dentro do Piuí, a gente prometeu que na live do Milhão... Na verdade, o Miguel prometeu. Eu nunca prometi isso. Ele prometeu que eu mostraria a minha tatuagem na live do Milhão, cara. Bota uma foto minha, lá. E o que mais tinha de pedido na live do Milhão não era, tipo assim... Ah, história de você, como é que você chama? Não, Léo. Mostra a tatuagem. É que o Léo, ele é um cara... Tipo assim, ele falou que ele já levou vários blocos do Instagram, porque ele fala muita merda no Instagram, né? Cara, quando o Léo estava começando no Instagram, ele não tinha noção nenhuma do que ele podia e do que ele não podia fazer. Teve um dia que ele pegou e postou a foto de um rego do motoc... Sabe o que é rego? Rego é o cofrinho. É aquele cofrinho. Ele postou a foto do cofrinho do motoqueiro, que era vizinho dele. Falou, ó, o motoqueiro foi mexendo a moto aqui e mostrou o cofrinho. E pegou e botou no story, velho. Eu falei, Léo, o cara tem um vizinho, ele vai ver essa merda, deleta. Cara, foi muito doido esse dia. Eu estava na casa da minha mãe e tinha um motoqueiro lavando a moto. E o cara se abaixou para lavar a moto. E, cara, o olho dele estava... Eu estava enxergando ele olho a olho, entendeu? E eu peguei o celular, suavão, filmei ele, placa da moto do cara no meu story ali. Postei. Deu dois minutos. Foi esse tempo que levou. O Miguel me mandou uma mensagem. Léo, deleta isso agora, meu. Olha que perigo, esse cara vai te matar. Dois minutos, minha mulher. Leonardo, o que tu está postando aí? Não é Léo, é Leonardo. Leonardo, o que tu está postando? Deleta isso, tu está maluco? E aí eu deletei essa parada. E esse lance do rego foi outro que, assim... Perseguiu a gente por muito tempo, velho. Porque daí eu comecei a falar, porra, qual é o problema o cara mostrar o reguinho? Quem é que nunca pagou um reguinho na vida, entendeu? E aí isso aí também virou uma outra parada, que nem a tatuagem. Durante muito tempo as pessoas me pediram para mostrar a tatuagem e o rego. E, curiosamente, a minha tatuagem termina no rego, né? Lembrando a vocês que o conteúdo completo está disponível no canal Inteligência Limitada. E aí, gostaram do vídeo? Merece um like, né? Comenta aí se vocês querem mais conteúdo extra nesse formato também. Se você apoia a nossa iniciativa, se inscreve aí e divulga nosso conteúdo. Aproveita e confere os outros vídeos da nossa playlist que estão aparecendo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.